Olá amigos do curso Elétrica e Cia, eu sou o Alex Lima e estou aqui para começar o quadro de fim de semana, o nosso quadro do Jabá, e hoje eu vou estar respondendo a algumas perguntas sobre o microinversor de tensão. Há um interesse muito grande das pessoas em relação a esse equipamento, devido aos seus benefícios, e está sendo divulgado, então me fizeram ao longo desses últimos meses algumas perguntas, eu vou lendo, eu sempre digo para vocês isso, eu não consigo responder todas as perguntas nos comentários do vídeo, mas quando eu percebo que tem muita gente perguntando, interessada em algum assunto, então eu formulo aí algumas perguntas baseadas no assunto e monto aí um vídeo aqui para o nosso Jabá, e as pessoas estão muito interessadas em microinversor de tensão, o famoso microinversor solar. Todos já sabem aí das vantagens que é instalar ou trabalhar instalando os microinversores, principalmente para quem vai trabalhar como instalador solar, quem for um integrador solar e vai fazer diversas instalações, um dos vários benefícios é a simplicidade, é bem mais simples a instalação, você reduz aí uma certa quantidade de material, principalmente disjuntores, DPS, porque você não precisa de ter uma string box para a corrente contínua, sabemos que o microinversor já desce em corrente alternada, bastando apenas um quadro com disjuntor e um DPS para esse sistema solar. Então você reduz muito a mão de obra, no mesmo instante que você instala o painel, você já instala o microinversor. Então, há um interesse muito grande, principalmente de quem atua no mercado, o nosso curso vai sofrer atualizações e eu estarei trazendo aulas, o nosso material já chegou, o nosso microinversor já está guardado, esperando aí a oportunidade de fazer as instalações, para a gente fazer as filmagens aí, para fazer a atualização do nosso curso. Então antes de eu entrar nas perguntas, vou deixar aqui, olha, o link para você se matricular no nosso curso e já se preparar para as atualizações que virão. E aí está aprendendo. Hoje você pode se profissionalizar fazendo o nosso treinamento, você tem vários parceiros aí para você se cadastrar como integrador, que vão te dar inúmeros benefícios. Vai ter aí um escritório de engenheiro, que é a Pietra Engenharia, e está dando 20% dos projetos, de desconto dos projetos para quem for aluno do nosso curso. Enfim, tem muitos benefícios, além, lógico, do conhecimento que você vai adquirir. Legal? Então, já fiz o jabá, vamos lá então. O pessoal tem me perguntado muito sobre o microinversor e muitos aí de vocês sempre me fazem a seguinte pergunta, ou há as seguintes perguntas. A primeira, existe microinversor monofásico, ou seja, que roda em 110, 127 volts? Porque os inversores string, esses de parede, os tradicionais, eles não são fabricados para rodar em 110 volts. Sempre bifásico, ou melhor, monofásico 220. Ou seja, eles só trabalham com 220 ou trifásico. Então, não existe modelo homologado aqui no Brasil que trabalha com 110. Mas, no entanto, os microinversores, inclusive um dos famosos da AP System, eles têm modelos fabricados em 110 volts. Algumas pessoas têm essa preocupação, porque a grande maioria dos usuários, dos usuários de eletricidade, dos clientes de companhias elétricas, a grande maioria é monofásico 110 volts, ou 127 volts. Então, as pessoas têm essa preocupação. Então, eu digo para vocês, sim, existe microinversor para 127 volts. Mas, um detalhe, tá? Dependendo da companhia elétrica aí na sua região, eles podem, quando você fizer aí um pedido de acesso à mini geração e micro geração, eles podem exigir que você mude para bifásico ou trifásico. Aqui no Rio de Janeiro, a Light, por exemplo, ela só tem feito mudança de relógio bidirecional para trifásico. E eles alegam que só existe relógio medidor trifásico. Talvez seja uma forma de colocar todo mundo que gera energia com o sistema solar para trifásico. E aí você sabe que a tarifa, a taxa lá é de 100 kilowatts. Então, você vai ter que ficar pagando 100 kilowatts. Pode ser que seja uma jogada. Já na Enel, a antiga ampla, você pode, você não consegue fazer com 110 volts. Você tem que ter, no mínimo, um bifásico 220 volts, porque o medidor bidirecional deles somente é em 220 ou trifásico. Certo? Então, essa questão aí vai depender muito da companhia elétrica. Às vezes, você vai instalar o inversor 127 volts, mas a companhia elétrica vai exigir que você tenha aí um 220, porque o medidor lá, o bidirecional, ele é 220. Então, isso é uma coisa que você tem que procurar com a companhia elétrica fornecedora aí na sua região. Mas, existe inversor, microinversor para 127 volts. O microinversor existe, o pessoal me pergunta, monitoramento? Sim, existe, e com um grande detalhe, você pode fazer monitoramento individual para cada microinversor que você instalar. Vamos supor que no seu projeto você tenha 8 microinversores, 16 painéis, 16 módulos fotovoltaicos. Você vai conseguir monitorar individualmente cada um desses 8 microinversores. Então, você também tem essa opção, assim como os inversores de parede, os inversores string, existe também a forma no microinversor de você estar monitorando e de forma individual. Vamos lá. O pessoal me pergunta, posso ligar o meu inversor, o meu microinversor, em uma rede trifásica ou bifásica? Sim, e aí a pergunta da pessoa foi, mas o meu microinversor é de 127, eu posso ligar ele em 220 ou trifásico? A resposta é sim, porque você vai pegar, se o seu inversor, se o seu microinversor for 127 volts, você vai usar apenas uma fase e um neutro. Não importa, o medidor, se for trifásico ou bifásico, ele vai continuar registrando lá, medindo o que você está injetando, o que você está gerando normalmente. Então, se você tem um microinversor 127 volts, mas você tem aí um bifásico 220 ou um trifásico, você vai poder instalar, normalmente, basta que você selecione uma das fases para você injetar aí o seu sistema com microinversor. Vamos lá. Segunda pergunta, precisa de string box? Olha, o microinversor elimina a string box corrente contínua. Por quê? Porque ele vai fazer a conversão de corrente contínua para alternada, lá em cima, no próprio inversor, que vai ser instalado junto com os módulos fotovoltaicos. Então, você já vai descer pelo seu eletroduto, corrente alternada, 127 ou 220 volts. E aí, você vai precisar de um quadro, que também é chamado de string box, mas é um quadro onde você vai colocar um disjuntor para esse seu sistema com microinversores e também um DPS para também proteger todo o sistema no aterramento, certo? Então, você vai precisar apenas da string box, da corrente alternada. Apenas uma, elimina a da corrente contínua. E se você tiver na residência aí, tá, um quadro de distribuição geral que tenha espaço para colocar esse disjuntor do sistema fotovoltaico, com esse DPS do sistema fotovoltaico, você pode colocar dentro do quadro de distribuição, desde que você, lá no quadro de distribuição geral da residência, você coloque lá uma etiqueta identificando que é disjuntor do sistema fotovoltaico e DPS do sistema fotovoltaico. Ou seja, você vai ter que colocar lá uma forma de identificar, tá? Mas eu recomendo que você coloque uma caixinha separada, porque pode ser que algumas companhias elétricas impliquem. É muito diferente de uma companhia elétrica para outra. Legal, gente? Vamos lá. O sistema fotovoltaico com microinversores utiliza aterramento? Sim, sim. Utiliza aterramento normalmente, da mesma forma que o inversor string, esse de parede, utiliza. Os módulos fotovoltaicos devem estar aterrados. As fases que estão vindo, descendo, já para você conectar a rede, tem que estar ali com os DPS nas duas fases, ou na fase no neutro, tá? Então, tem que ter sim um bom sistema de aterramento. Aí, a mesma pessoa me perguntou, o aterramento tem que ser separado, individual, para o sistema fotovoltaico? Ou ele pode colocar no mesmo aterramento que já existe na residência? Bem, vai depender muito isso aí da companhia elétrica. Algumas companhias elétricas estão exigindo que o aterramento do sistema fotovoltaico seja junto com o aterramento que já existe na residência. Então, caso a residência possua um aterramento, algumas companhias elétricas estão pedindo que o aterramento do sistema fotovoltaico seja no mesmo aterramento da residência. Outras companhias elétricas estão pedindo que faça um aterramento separado. Então, para isso, você tem que entrar em contato com a companhia elétrica aí da sua região, para você estar vendo a forma correta que eles exigem aí, tá? Porque existem formas diferentes de fazer aterramento. Cada aterramento tem um jeito, tem uma função. Então, pode ser que cada companhia elétrica adote aí uma norte, um jeito de fazer o aterramento, e você tem que entrar em contato com o pessoal da engenharia, e o suporte deles, para poder estar tirando essa dúvida. Beleza, gente? Agora tem um porém, gente. Sistema fotovoltaico com microinversor, ele ainda fica mais caro do que os inversores string de parede. Então, nos sistemas que eu estou instalando, por enquanto eu estou usando o inversor comum, o inversor string, porque o sistema, o projeto fica mais barato. Mas a tendência é que os microinversores, para competir, reduzam o valor. Os inversores string estão também buscando novas tecnologias para poder ficar parecido com o microinversor. Ou seja, o que vai acontecer naturalmente no mercado? Competição e os preços vão começar a cair mais um pouco. E isso é muito interessante. Legal, gente? Olha, de novo aí para vocês. Vai lá, vem se matricular no nosso curso, que está muito legal. Vocês vão aprender aí, vão se preparar para o mercado que continua crescendo. Cada dia mais pessoas interessadas, pessoas querendo estar lá. Ainda está um pouco caro, mas sabemos que existem potenciais clientes, como pequenas empresas, comércios, pousadas, academias. E comércio em geral, são os que atualmente, são os prováveis clientes, porque são donos de negócios, que têm visão de negócio e entendem que a energia solar é um investimento para a sua empresa. Então, venha fazer parte desse mercado, vem estudar com a gente. Então tá, até amanhã. Tchau, tchau.